Muito bem, vamos ver quem veio de mais longe para sugerir o tema de hoje. Pode ser. O pessoal da internet via Facebook, pelo Facebook do The Rose Fanpage, e indicaram o tema Uma Prévia do Novo Livro sobre Relacionamento, para a aula de hoje. Pois é, está bom. Como é que já souberam? Eu comentei muito pouco sobre esse livro, mas é aquela história. A gente, depois que desenvolve o hábito de escrever, é muito fácil desenvolver livros, escrever livros sobre qualquer assunto. E esse, uma hora eu senti que seria uma boa compartilhar com o pessoal que ainda tem um pouco menos de experiência de vida, em relacionamento afetivo, e dá umas dicas. Então, o livro é assim. O nome dele é Método para um Bom Relacionamento Afetivo. E o que ele ensina é nada mais, nada menos do que as coisas que nós temos conversado o tempo todo aqui. Só que, normalmente, nós conversamos sobre boas relações humanas. Não direcionando especificamente para as relações afetivas. O livro tem tanta coisa que é difícil escolher uma. É difícil escolher uma. São muitas coisas, muitos temas. Eu acho que eu vou deixar isso um pouco em suspenso, viu? O livro está pronto. Ele está passando só por revisões. Eu quero várias revisões diferentes, opinião de várias pessoas, para que não fique faltando nada. Eventualmente, eu posso ter deixado de mencionar alguma coisa importante que aconteceu na sua vida. Então, se você quiser me ajudar, você em casa também, mandando algum tema. Se ele não tiver sido abordado no livro, eu acrescento. Pronto, ficamos combinados assim. Cambria, tem mais alguma solicitação? Um outro assunto levantado aqui via fanpage, facebook.com.br, The Rose Fanpage. A importância da proatividade aliada ao empreendedorismo. Isso é bom. Realmente, esse é um tema bem interessante. Porque um empreendedor que não tem a proatividade, ele está agindo como se fosse empregado. Não como se fosse um empresário. Hoje, nós temos um tipo de empresário, é uma legislação nova, muito interessante, que denomina o indivíduo como microempreendedor individual. Microempreendedor individual, microempreendedor individual. E é uma firma, é uma empresa. Isto, há muito tempo atrás, se chamava firma individual. É uma empresa que é o bloco do eu sozinho, uma empresa que é só um indivíduo que toca. E agora tem essa nova denominação que vem, junto com essa denominação, vem uma legislação muito interessante. E se esse microempreendedor individual não for proativo, ele está agindo como empregado. Nós notamos muito isso aqui na nossa familhona, porque nós desenvolvemos um sistema que, em respeito à pessoa, e eu vou até dizer pessoa humana, embora alguns linguistas discordem e achem que isso é um pleonasmo, mas não é. Porque eu tenho uma pessoa de quatro patas, chamada Jaya. Então, realmente, em respeito à pessoa humana, do profissional que trabalha conosco, nós optamos por não trabalhar com o sistema de patrão empregado. Qualquer pessoa, seja de um lado ou do outro lado, reconhece que esse sistema de patrão empregado faz com que todos aqueles que estão do lado de cá, como empregados, perdem a iniciativa e têm a autoestima muito prejudicada. E quando eu era menino, lá pelos meus 19 anos de idade, quando eu saí do serviço militar, o meu pai era empregado, era funcionário público. E ele queria para mim a mesma coisa, porque normalmente os pais querem o melhor para os seus filhos. E ele queria que eu tivesse uma carreira segura, ponha aspas nisso aí. E eu não me via, eu não me via sendo empregado. E assim como não queria isso para mim, no dia em que a nossa escola, no dia em que eu montei a escola e a escola cresceu e precisou de colaboradores, eu não aceitava impor a esses colaboradores o cabresto chamado emprego. Não podiam ser empregados, eu não podia fazê-los passar por aquilo que eu não queria para mim. Então, com o tempo, graças às sugestões de todos os que passaram por nós durante estes 50 e poucos anos, nós acabamos desenvolvendo um sistema absolutamente revolucionário em que uma empresa com centenas de instrutores consegue sobreviver sem que haja relação de patrão empregado. Tudo rigorosamente dentro da lei. Há detalhes que eu vou ensinar no livro A Empresa. É um pocket que já foi entregue para a edição, para rodar. Já está na mão aqui do nosso companheiro, do Federico, e já vai para a gráfica daqui a pouquinho. E nesse pocket eu conto todos os detalhes. Aqui não vale a pena esmiuçar muito porque eu quero aproveitar o tempo para outras coisas. Mas lá eu também desenvolvo, não muito, mas falo um pouco sobre a importância da proatividade. O que é ser proativo ou simplesmente ser pró, como a gente usa de uma forma um pouco, assim, meio gíria? Fulano é pró. Todo mundo gosta dele. Oh, fulano é pró. O próprio termo reduzido já sugere que essa pessoa é a favor de algo. Ele tem proatividade. Ele é uma pessoa que não precisa ninguém mandar. Ele vai lá e faz. Ou que se alguém precisar de alguma coisa, ele não vai atender de cara feia. Ele é proativo. Alguém aqui é voluntário para fazer... Eu sou! Pronto, esse é o proativo. Quem ficou quietinho, calado, é o contrário, é o reativo. Eu não vou fazer isso, não está no meu horário, não está na minha área de atuação. Mas o proativo já se atirou lá na frente, já está derrubando barreiras, já está encontrando como fazer, mesmo que seja alguma coisa considerada impossível. E talvez vocês conheçam a frase que diz, quem declara que é impossível tem que sair da frente e deixar passar aqueles que estão fazendo. Porque impossível é só uma palavra. Nós conseguimos, nós todos, quando eu digo nós, não é o nós majestático, não é o nós mesmo. Nós todos aqui conseguimos realizar coisas que todo mundo dizia que eram impossíveis. Muitas, mas muitas coisas. Não foi pouca coisa, não. Portanto, impossível é só um paradigma na cabeça daqueles que não sabem como fazer. Se não sabe, é impossível. Aí chega alguém e faz. E uma das coisas que nós fizemos foi desenvolver a proatividade. Logo que o pessoal começa a trabalhar, quem nunca trabalhou antes, quando eu tenho oportunidade, eu cutuco. Porque vindo diretamente de casa para cá, ele veio diretamente do status de filho e de estudante para o de profissional. E muitas vezes, ele leva um tempo para perceber que agora caiu na vida real. Que agora não tem ninguém sustentando, não tem ninguém dando uma mesada, não tem ninguém dando casa, comida e roupa lavada. E que agora é com ele. Agora o desafio está nas suas mãos. E é preciso que ele realize e produza. Caso não o faça, não vai cair do céu. Às vezes dá certo, outras vezes não dá. E quando não dá certo, eu recomendo, meu querido, pare de trabalhar na nossa área porque você não foi feito para trabalhar com liberdade. Para ser empresário, para ser empreendedor, vá ser empregado por uns meses. E aí você vai ver como é realmente esse mercado aí fora. Como ele é selvagem, como ele é humilhante. Mas quando a pessoa veio desse mercado e entra na nossa profissão, ela beija o chão em que pisa. Porque realmente é outro ambiente, são outras pessoas, é outra proposta, são outras possibilidades, é outro potencial. Quando eu comecei, tinha muita gente aqui na frente, mas o que foi acontecendo? Erosão? Então vamos todos dar um passinho à frente. Se fosse ônibus, eu dava uma freada e resolvia isso. Éder, você é o nosso convidado de honra. Sente-se aqui à frente. Flávio, vocês todos, se precisam mandar convite nominal, eu mando. Por que o Éder é nosso convidado de honra? Porque ele é instrutor em Porto Alegre, está nos visitando. E o Éder me deu uma das grandes alegrias da minha vida, quando ele me disse que comprou uma casa com o dinheirinho da nossa profissão. Toda vez que um instrutor me diz que comprou um imóvel, eu fico mais feliz do que ele. Não sei se o Éder quer contar uma história aí para a gente. Se quiser, dá o microfone aí para ele dizer duas palavrinhas. Vê se está ligado, Flávio. Está ligado? Bom, comecei a dar aula em 2008. Eu me formei como instrutor do método. E no primeiro ano, morava ainda com a minha mãe. E depois eu falei, bom, tem que sair de casa primeiro. E aí fui morar de aluguel. Só que quando eu paguei, acho que o primeiro mês de aluguel, eu falei, nossa, esse dinheiro aqui não pode ficar. E aí eu comecei a pensar, não, tem que comprar uma casa perto da escola e tal. E eu acho o fato de ter começado a focar nisso desde o início e não querer morar de aluguel, fez com que muitas coisas convergessem para que eu comprasse o Loft lá em Porto Alegre, que é bem pertinho da escola. E aí, tipo, quando eu decidi que ia comprar mesmo, muitas coisas começaram a acontecer para que eu conseguisse comprar. E para quem conhece um pouco da minha história, era bem difícil assim. Mas, no final, acho que em três anos de profissão, aí em 2011, eu já estava vendo a casa e tal. E aí em 2011, acho que no início de 2011, deixa eu lembrar, isso. Aí eu já comprei a casa. Aí comecei a morar o ano passado. E, tipo, muito feliz, assim, até eu contei para o mestre esses dias que quando a casa ficou pronta, eu entrei lá. Foi uma alegria inacreditável, assim, foi imensa. Você até chorou. E, tipo, espero que muito mais que comprar a casa para mim, que eu possa servir de exemplo para muitos instrutores. Porque, além de ser uma emoção muito grande, é um, assim, é só você comprando mesmo para você ver como é bacana. E uma das coisas mais legais é que em quatro meses que a casa ficou pronta, ela já valorizou 130%. Beleza, hein? Isso foi muito louco. Muito legal. Isso, por enquanto. É. Vai aumentar mais, vai valorizar mais. E eu vi a planta da casa. E é um imóvel precioso. E, depois, também, numa região excelente de Porto Alegre. E tudo isso, o que que nos mostra? Que quando a pessoa quer, faz. O próprio Charles havia comprado uma casa. O Cambria havia comprado um apartamento. E muitos outros. Se nós formos agora fazer a lista do nosso pessoal que já comprou imóveis, essa lista não é pequena. Mas o que eu sinto é que quando a pessoa não compra o seu próprio imóvel, é porque ela está sendo reativa, não proativa. Ela está sendo reativa porque ela reage contra, ela reage à sugestão, à recomendação de comprar o seu imóvel. Seja para a residência, seja para a sua empresa. Especialmente aqui em São Paulo, existe uma cultura de não comprar. Uma cultura de alugar. Noutros estados, é mais por uma questão de complexo de inferioridade. Eu percebo isso em alguns estados do Brasil, em que as pessoas reagem com uma certa perplexidade, como se elas dissessem, mas quem sou eu para comprar um imóvel? Eu não mereço. Como assim comprar? Minha mãe não comprou, meu pai não comprou, meu tio não comprou, meus amigos todos não compraram. Quem sou eu? Como assim? E em São Paulo é um pouquinho diferente. Em São Paulo é... Não, não vou comprar, não vou imobilizar o capital num imóvel, quando eu posso usar esse capital como capital de giro. O que é uma grande besteira. Muitos colegas nossos daqui de São Paulo, e eu disse muitos, eu não disse alguns, colegas, assim, da familhona, não que sejam instrutores. Alguns até eram instrutores, mas outros amigos, alunos, mas que estavam, de certa forma, vivendo, vivenciando o método. Preferiram alugar e quando aconteceu aquele choque econômico que nós tivemos há alguns anos, todos faliram, não tinham nada. E um colega, esse não vou me esquecer dele, colega muito querido, inclusive, ele alugou a primeira casa, alugou a segunda, alugou a terceira. No final havia alugado cinco casas no mesmo bairro. E ele me levava a cada uma, com muito orgulho, para me mostrar, e dizer, olha, estamos crescendo. E eu disse, olha, isto que você está fazendo é muito arriscado, não é aconselhável. Em vez de alugar cinco casas, compre uma. Mas, mais uma vez, eu tive que escutar aquele estribilho. Não, não, não posso imobilizar o capital, não sei o que. Está bem. Contei a ele a minha experiência, que na época, isso faz muitos anos, na época eu tinha a sede de Copacabana, eu ainda não tinha isto aqui. Estas duas casas, naquela época, eu dava, a minha escola estava situada numa salinha, lá no Rio, que hoje é sede histórica, minúscula, mas continua lá. E eu contei a ele, fazendo uma comparação. E disse, você aqui tem uma porção de casas. Casas, não salinhas, casas. Isto é como a vegetação à beira do mar, a vegetação de praia. que você olha, está aquilo tudo verdinho, assim, mas não tem raízes. E quando vem a tempestade, arrasta tudo para o mar. Eu só tenho uma salinha, mas aquela salinha é própria, então ela está enraizada. e na época, nós éramos muito naturebas, naquela época, 30 anos atrás, e usava-se muito bardana, raiz da bardana. Todo natureba comia bardana. E aí, eu usei isso como exemplo. A nossa sala é deste tamaninho, mas é como a raiz da bardana, que penetra dois metros. chão adentro, nenhuma tempestade arrasta. Ele não acreditou. Passou-se um tempinho, e veio o plano cruzado. Arrastou tudo para o mar. Aquelas cinco casas, viraram fumaça. A minha salinha, continuou lá no mesmo lugar. E depois, claro, deu frutos, cresceu, e hoje nós temos tudo isso. Mas, o que é que nós precisamos, no caso, nesse caso específico, que eu usei como exemplo, que é a compra do imóvel? A proatividade. Se pessoas com mais experiência estão recomendando, compre. Se você não tem casa própria, compre a sua casa própria. Se você já tem, e tem uma escola, ou tem um negócio, cumpre o imóvel da sua escola, ou do seu negócio. E nós vemos que é possível, já que tantos colegas nossos compraram. E o Eder, não é diretor da escola, o Eder é membro de equipe, trabalhando há quantos anos? Quando eu comprei a casa, era há três anos. Três anos de trabalho, quando comprou a casa. Então, quem não compra, é porque não quer. além do mais, aqui no Brasil, hoje, é muito fácil comprar imóvel. Mas é muito fácil. Eu vivi uma época em que era difícil. Realmente, era difícil. Hoje não é. Hoje não é. Hoje só não compra quem não quer. Quero mandar um beijinho para as pessoas queridas que estão me assistindo, que toda terça-feira, lá na Europa, ficam acordados até tarde, em alguns lugares, quatro horas a mais que aqui, portanto, já, a esta altura, duas da manhã, e ficam acordados para nos acompanhar. Eu, meu coração, está com vocês. Bom, vamos ver outro assunto. Inclusive, vocês que estão na sala podem sugerir, inclusive, a palavra fica sempre com os que vieram de mais longe. Nós temos dois que vieram de mais longe. Além do Éder, que veio de outro país, veio de outra nação. Temos o Ruivo, que veio de Portugal, mas já é material importado, já está incorporado aqui à nossa casa. Não é falha no som, é que o pessoal não está falando. Eu tenho algumas dúvidas, às vezes, eu tenho um desejo de errar quanto ao que é ser proativo e ao que é ser agressivo demais. Demais. Porque agressivo precisa, né? As pessoas têm uma visão um pouco distorcida sobre agressividade. Elas entendem agressividade como violência. A agressividade é uma qualidade, não é um defeito. Desde que seja uma agressividade educada. Uma agressividade sensível, sutil, mas agressividade no sentido do que você vai e faz. Isso é uma agressividade, agressividade profissional. Você bem colocou, quando ela é demais. Por exemplo, uma pessoa, um aluno, precisa de um material didático. Você já sentiu que ele deseja ou precisa de uma determinada leitura. Você sugere, orienta, aconselha aquela leitura. É uma proatividade. Da maneira como você vai, poderia ser considerada uma boa agressividade quando você sai do seu canto e vai lá e aconselha. E a agressividade excessiva, aquela que invade, aquela que não é desejável, é querer empurrar o livro para o aluno. Sabe? Querer empurrar o produto. Obrigado, querida. Então, essa seria uma violência, não seria uma agressividade. Está violentando a liberdade desse aluno. O aluno deve ler, sim, mas não pode ser pressionado. Tem que ser incentivado. E essa diferença é muito sutil. Não é sempre que as pessoas percebem. Muitas vezes, alguém acha que está sendo agressivo demais, não estava. Outro acha que está sendo de menos e a gente tem que ir lá puxar as orelhas dele. É muito interessante porque em quase todas as coisas, quem mais necessita de uma determinada orientação, uma determinada crítica, sempre acha que não é com ele. Agora, com relação à agressividade e outras qualidades que não estão no... não caíram nas boas graças da nossa cultura, nós temos várias que eu queria até citar algumas. Algum tempo atrás, nós citamos algumas delas. Então, nós tínhamos o amor e a paixão. Por exemplo, o amor seria a qualidade e a paixão seria o seu oposto. tá bom? Eu sei que na hora que você se apaixona, você, eu, todos nós, a coisa fica meio fora de controle, mas o ideal é que nós mantivéssemos e cultivássemos o amor e evitássemos a paixão, porque a paixão ela é, a própria palavra já diz, ela é muito emotiva, ela é explosiva, ela não é racional, ela nos leva muitas vezes a fazer o que não devemos e dizer o que não podíamos jamais ter dito, jamais ter dito. Depois, nós temos a ambição, a ambição, coitada, é tão mal considerada na nossa cultura, mas a ambição é uma coisa boa, a cobiça é que seria o seu exagero, seria o seu exagero, a cobiça se torna realmente um defeito, mas a ambição se você colocar dentro de um parâmetro elegante, civilizado, a ambição é uma coisa ótima, porque eu tenho ambições na vida, eu quero realizar determinadas coisas, eu quero conquistar determinadas coisas, eu quero viajar, eu quero comprar minha casa própria, é uma ambição, mas uma ambição positiva. Uma vez, nós já tínhamos falado aqui sobre raiva, que a raiva, a raiva é vermelha, então é da ação, é uma coisa positiva, a raiva não é aquela coisa destrutiva, a destrutiva é o ódio, o ódio é destrutivo, eu odeio aquele cara, eu quero que ele morra, é destrutivo, agora, meu amor, eu estou com uma raiva de você, isso não é destrutivo, né? Por que vocês estão rindo por acaso, vocês sentiram isso alguma vez? a admiração e a inveja. Às vezes, as pessoas até brincam com isso e dizem, ai, eu estou com uma invejinha disso aí que você conseguiu, é maneira de dizer, na verdade, não é uma inveja, é uma admiração, poxa, eu estou admirando o seu sucesso, estou admirando o seu carro novo, estou admirando a sua capacidade de lidar com números que eu não tenho. Qual é o outro sentimento que normalmente nós colocamos zelo, ciúmes, zelo, bom, em espanhol é igual, não é? É selo e selo, mas em português é zelo e ciúme. Zelo quando você cuida, você está zelando por algo, você tem zelo pelas suas ferramentas, pelo seu carro e até por uma pessoa, você tem zelo, estou zelando pela minha filha, pelo meu filho e o ciúme já é doentio, já é aquela coisa que não pode se aproximar, não pode tocar no que é meu. Qual é a outra? Precaução e medo. Precaução e medo. Muitas vezes as pessoas usam ah, eu estou com medo que não dê certo. Não deviam usar a palavra medo, né? Receio que não dê certo, mas, por exemplo, você coloca um sistema de segurança na sua casa, por que você colocou? Ah, porque eu tenho medo que entrem na minha, mal, ruim, não gostei. Por que você tem medo? Você pode conseguir o mesmo resultado sem medo. Você pode conseguir apenas com precaução. Então, vamos colocar a segurança, vamos trancar a porta, não por medo, mas por precaução. Eu conheci uma pessoa que tinha medo de atravessar a rua. Olha que coisa terrível. Medo de atravessar uma rua. Tinha mesmo. Era uma moça, uma menina que veio de Macapá e aqui em São Paulo ela viu uma rua imensa, enorme, cheia de trânsito, que era a rua Augusta. E ficou apavorada e não conseguia atravessar aquela rua. Já eu que vim do Rio de Janeiro, olhei a rua Augusta e disse, é essa caca? É isso aí? Essa rua fininha, pequenininha, desse jeito, cheia de casinhola? Achei decepção, e com mão dupla. Fiquei decepcionado com a rua Augusta. Mas, precaução ao atravessar a rua? Sim. Medo? Não. Outra, quem está muito afiado é o Federico. Eu estava lembrado. Mas, depois, se você puder falar um pouquinho, esse texto aí vem de outro texto que é o Ego e o Dakshinachara Tantrica, se eu não me engano. Exatamente. Era bom, aquele texto muito, muito legal, se você está lembrado aí. O texto do Ego e o Dakshinachara Tantrica é um texto que foi feito por encomenda a pedido do Joris Marengo, o Jojo. Ele disse que, naquela época, na escola dele, as pessoas estavam um pouco confusas com isso, porque a literatura de filosofia hindu e filosofias indianas falava sempre, toda essa literatura falava sempre sobre eliminar o Ego e que nós não falávamos isso e que então que eu esclarecesse um pouco as pessoas que elas tinham dúvidas. Então, eu escrevi aquele texto para o Jojo, o texto realmente ficou bom e acabou caindo dentro de um livro meu que eu não me lembro que livro era. Era Origens, Origens do Yoga Antigo. E, a questão do Ego eu mencionei aqui, talvez semana passada tenha mencionado, não faz muito tempo que eu comparei o cavalo pangaré e um andaluz inteiro, acho que foi semana passada. Então, eu não vou voltar ao assunto já para não me repetir, ou pelo menos não me repetir tão cedo. E ali, naquele capítulo, havia duas colunas com essas boas qualidades e as más qualidades, as qualidades que não nos convêm. A agressividade e violência não era uma? Sim, era uma, aliás, foi a que deu origem. A agressividade, as pessoas entendem que a agressividade é você sair batendo nos outros, não é isso, isso é violência. A violência bem educada é a agressividade, a agressividade mal educada é violência. E por aí, uma porção de outras, elas estão em um outro livrinho nosso, nesse que nós começamos a conversar hoje, que é o Método para um Bom Relacionamento Afetivo. este quadro é repetido lá, porque é interessante, já que a nossa cultura judaico-cristã, ela coloca algumas dessas coisas, como, por exemplo, a ambição, como uma coisa ruim. Ambição. Lucro. Se nós usarmos a palavra em espanhol para lucro, aqui é muito ruim, que é ganância. Podíamos até pensar em colocar ali, a ganância daquele lado e o lucro deste. Temos aqui mais essa possibilidade. Você fazer um trabalho e ter algum lucro com aquilo, ter algum benefício, você fez compra, venda, você trabalha com isso, é justo que tenha o seu lucro. E a ganância, em português, já seria o lado exacerbado. vamos lá, qual é o outro assunto? Dá o microfone ali para o Ruivo. O Ruivo, quando veio para cá, se chamava de Manu, mas nós já tínhamos a Manu, a Emanuelle, então, ele mudou para Ruivo, que é o sobrenome. nunca entendeu, porque ele não é Ruivo, ele é moreno. Eu queria fazer uma pergunta, relativamente àquilo que falou agora, existiria a hipótese de, por exemplo, num mundo dos lados, colocar receptividade, e do outro lado, não diria bem humildade, mas quando a pessoa se rebaixa um pouco, porque há diferença entre ser receptivo e ser... Sim, olha, você me deu uma grande ideia. Subserviência, você falou qual? Subserviência. Subserviência, exatamente. Era a mesma que eu ia citar. Não, não, estamos assim, identificados. Pensamos a mesma coisa. subserviência e humildade. Humildade seria o positivo, a subserviência seria o exagero dessa humildade, que é muito comum aqui para nós, não é? Os brasileiros têm muito essa coisa da subserviência, que é uma humildade negativa. A humildade positiva é gostosa, não é? Você tendo uma boa autoestima, você ser humilde, é bonito. Você vê um cara que tem poder ser humilde, um cara que tem dinheiro ser humilde é bacana. Mas nós temos muito essa tendência, não é? Da subserviência, isso nós temos que vencer. Não sei de onde nós herdamos, mas temos que vencer isso. mais do que em outros países da mesma América Latina, ou Latina. Mais do que outros países. Está aqui o Federico, que não me deixa mentir, que os argentinos têm uma autoestima respeitável. e passaram pelas mesmas coisas que nós. Se nós fôssemos alegar que fomos colônia e que depois vivemos sob ditaduras, a Argentina também. É a mesma coisa. Talvez, vamos aqui brincar de pensar sobre as possibilidades. a Argentina teve muita imigração italiana, não sei se toda a Argentina, uma boa parte. E o italiano tem um jeitão, meio extrovertido, digamos assim. E os gaúchos também tiveram a mesma imigração italiana. E a autoestima do gaúcho também não é mole, não. às vezes até atropelam um pouco quem está em volta. E o paulista também teve imigração italiana e o paulista também tem autoestima boa. Pode ser uma coincidência. Por exemplo, a autoestima do paulista incomoda o carioca. Enquanto eu vivi no Rio, a impressão que tinha dos paulistas não era boa, porque o carioca se sentia invadido, atropelado. Mas é isso, é a autoestima. você acha, mestre, que às vezes a autoestima pudesse em algum momento ser confundido com a arrogância? Boa, temos que anotar isso. O Ruivo já está encarregado de fazer umas anotações de vocábulos, então essas aí são mais algumas. orgulho e vaidade também é outro par. Orgulho é positivo, vaidade. Em espanhol é vanidade, uma coisa que é van. E orgulho é positivo. Para o Brasil não é tão positivo assim, mas em inglês é proud. Aquele orgulho, esse cara tem orgulho. Esse cara é orgulhoso, coisa boa. Quando nós viajamos para a Índia, por exemplo, eu gostava de ter prestadores de serviços que fossem Sikhs, porque os Sikhs tinham orgulho. Então, eles eram mais honestos. todos aqui conhecem a história dos Sikhs? Quem não conhece? Justifica, viu? Justifica contar de novo para os que conhecem. Mas também eu posso aproveitar e convidar alguém que já conheça a história para vir ocupar aqui o meu lugar. quem gostaria de contar a história dos Sikhs? É sempre bom que outra pessoa fale. Se não, sempre a mesma pessoa, usando as mesmas palavras para contar a mesma história, parece disco velho. Sabe quando os discos usavam agulha, aí de você tanto usar o disco gastava a trilha e aí você colocava a agulha e ela fazia assim e não saía som algum. Como mãe que chama a atenção do filho, sempre usando as mesmas palavras, o filho não ouve mais. Quem quer se arriscar? Então vem cá, Flávia. o sikhs é um grupo pacifista, cuja a intenção era reunir como é que se diz assim? poxa vida, viu, Romulo? unificar unificar diversas tendências enfim, com as coisas de vamos juntar todas as egrégoras e etc se errar, você é meio pode corrigir, está mais então assim, era um grupo pacifista que queria unir todo mundo em prol desse mesmo ideal e obviamente que isso não deu certo esse grupo passou a ser perseguido por todos que eles queriam unir ou seja, o que eu peguei a egrégoras diferentes, unir e essas próprias egrégoras passaram a atacá-los muito bom muito bom, agora eu vou continuar está só me empolgando obrigado, Mestre esse eu não preciso passam a ver se é melhor você sabe que o importante quando alguém conta uma história ou ensina alguma coisa é a presença é o olhar é o tom da voz é a gesticulação e o Flávio pode contar qualquer coisa que lhe convence é uma presença bonita mas então vamos contar a história do início aqui já começou um pouquinho lá na frente então eu vou voltar aqui para o começo a Índia foi invadida primeiro pelos arianos depois pelos persas que formaram aquela religião parse na região de Mumbai foram invadidos pelos mongóis que geraram a dinastia Mughal que construiu o Taj Mahal foram invadidos por um monte de povos e foram invadidos pelos islâmicos mais ou menos 1200 depois de Cristo foi a invasão islâmica e os islâmicos se horrorizaram com os hindus porque os valores são completamente diferentes e se tornaram logo inimigos porque consideravam os hindus como infiéis e os hindus consideravam os islâmicos como como heréticos e aí aquilo deu um problema muito sério entre eles gerou-se uma guerra santa mais uma das tantas as guerras santas mataram mais gente do que todas as doenças que graçaram na face da terra e os dois grupos os islâmicos e os hindus matavam-se trucidavam-se agrediam-se estupravam-se torturavam-se um ao outro uns aos outros e aí um grupo de pacifistas supostamente mais lúcidos decidiu reunir pessoas tolerantes e mais ilustradas mais informadas mais cultas de ambos os grupos e constituíram uma religião que aceitava tanto os preceitos do hinduísmo quanto os preceitos do islamismo e pretendiam com isso ser uma religião conciliatória entre os dois grupos adversários e com isso acabar com a briga acabar com a guerra santa só que quando eles formaram essa religião que era a religião sikh o sikhismo eles passaram a ser atacados por uns e por outros como o Flávio disse uns os consideravam infiéis outros os consideravam sacrílegos e eles passaram a apanhar dos dois lados e estavam quase extintos porque eram mortos seguidamente suas aldeias eram atacadas uma vez chegava um grupo chegavam os hindus matavam todo mundo e vinha os islâmicos matavam todo mundo e eles não tinham mais para onde fugir então foram se refugiar no meio do deserto longe de tudo que pudesse representar ameaça e lá no deserto eles já eram apenas um punhado de pessoas não havia mais muita gente e o líder deles montou uma tenda reuniu todos à sua frente e disse eu preciso de um homem com a coragem de um leão para dar a vida pela nossa causa e nessas horas sempre tem um gaiato que levanta a mão então ele agarrou pelos cabelos esse homem sacou a espada levou-o lá para dentro da sua tenda e voltou com a espada pingando o sangue e disse novamente eu preciso de mais um homem que tenha a coragem de um leão para dar a vida pela nossa causa e mais um apareceu e ele agarrou pelos cabelos levou lá dentro e voltou com a espada pingando o sangue e assim ele repetiu até que ninguém mais se manifestou não tem mais nenhum leão aqui e não tinha só tinha gatinho aí ele mandou abrir a sua tenda e ele não havia matado ninguém todos eles saíram lá de dentro paramentados com turbante com uma espada com uma pulseira de ferro e ele disse estes são os leões do Punjab estes são os homens com coragem para dar a vida pela nossa causa e como leões jamais cortarão a sua juba nunca mais cortarão a barba nem os cabelos jamais se afastarão da espada nem para banhar-se nem para dormir e com isso ele constituiu um grupo de elite de guerreiros de elite e esses guerreiros venceram todas as batalhas e hoje eles são tão conhecidos e tão respeitados que a figura que você considera que são os hindus não são os hindus são os sikhs faça a imagem de um hindu um homem de barba comprida com um turbante na cabeça este é um sikh o hindu por via de regra não usa barba e a maioria não usa turbante às vezes no interior enrolam lá uma coisa na cabeça para carregar algo ou para tomar sol mas normalmente não normalmente por exemplo nas grandes cidades grandes cidades na Índia é como uma grande cidade no Brasil São Paulo tem 20 milhões de habitantes na Índia também uma grande cidade tem em torno disso e nas grandes cidades ninguém usa turbante nem barba a não ser os sikhs os sikhs não cortam cabelo barba e colocam o turbante aquilo que você pensa que é tecido não é tecido é cabelo o tecido é um voal que é passado em volta que é para proteger o cabelo porque às vezes um inseto pode saltar e o tecido protege para que não pegue não pegue nenhuma pragazinha né agora você imagina o exército as forças armadas da Índia respeitam tanto a força dos sikhs a belicosidade dos sikhs que eles servem as forças armadas sem tirar a barba e sem colocar o cap ou o bibico eles usam o turbante da cor daquela daquele uniforme se é exército uniforme é verde oliva eles usam turbante verde oliva mas não botam cap e tem autorização para isso hoje os sikhs representam quer dizer hoje da última vez que eu li essa estatística representavam 6% da população da Índia e ocupavam 35% dos efetivos militares imagina quase todo mundo vira militar quando o sikh viaja hoje em geral o sikh que mora em Nova Delhi já não carrega espada ele carrega uma adaga aqui dentro da roupa então quando eles viajam de avião seja os do panjabi que usam espada mesmo ou os de Delhi que usam uma faca comprida eles entregam ao comandante e quando descem do aparelho do avião o comandante devolve a espada ou a adaga mas um dia eu estava num aeroporto na Índia e vi um casal de sikhs que me chamou atenção pareciam príncipes para começar ele e ela estavam de branco coisa que tudo de branco a roupa toda branca com turbante branco tudo branco não é comum e os dois aquilo chamava atenção e bonitos a espada bonita a roupa bonita tudo bonito eu olhei aqui eu disse meu Deus mas os sikhs são mesmo incríveis aí olhei melhor eles tinham olhos azuis olhei melhor eles eram loiros eram estadunidenses brincando de sikhs puseram a fantasia e foram passear na Índia se perguntasse talvez eles dissessem não, mas nós somos sikhs dos Estados Unidos tudo bem nada contra mas que era uma figura exótica na própria Índia era porque os sikhs indianos a calça comum camisa comum sapato comum a única coisa que o distingue é a barba e o turbante e eles entraram em muitas guerras muitas batalhas e sempre quase sempre se deram muito bem por causa desse orgulho e ao longo dos séculos faz hoje desse momento em que eles fizeram essa reunião desesperada para agora já se passaram quase 600 anos e a etnia mudou então o indiano normalmente ele tem uma estatura mediana como a do brasileiro e por constituição o indiano é mais mais magrinho os sikhs desenvolveram por ser guerreiros eles desenvolveram uma etnia diferenciada eles são mais altos e são mais fortes agora você imagina não podem se afastar da espada nem para banhar-se nem para dormir os homens eram perigosos em 1980 e pouquinhos a primeira ministra da índia Indira Gandhi havia escolhido justamente os sikhs para ser sua guarda pessoal acontece que a índia tem aquilo é uma colcha de retalhos de culturas de línguas de religiões e nunca houve uma miscigenação aqui no Brasil por exemplo nós temos uma miscigenação automática chega alguém de outra etnia já já é brasileiro pronto já faz parte e não não mexe não altera a nossa o nosso equilíbrio linguístico ou econômico mas como na índia durante todos esses séculos as etnias e as religiões e as línguas se mantiveram separadas de vez em quando dá uma situação ocorre uma situação meio perigosa e naquela ocasião houve um uma insurreição lá alguma coisa que foi interpretada como tal e os sikhs foram atacados dentro do templo deles o templo dourado de Amritsar e como como retaliação a própria guarda que deveria proteger a primeira ministra metralhou-a Indira Gandhi foi assassinada pela sua guarda porque ela era hindu e eles eram sikhs no momento em que essas duas etnias entraram em conflito a própria guarda de segurança acabou com ela então são situações que nós aqui para nós é tudo muito estranho isso porque apesar dos tantos dialetos que nós temos no Brasil nós falamos a mesma língua escrita ela é igual falada às vezes é incompreensível mas escrita é igual de norte a sul as etnias se combinam formam várias subdivisões e nós estamos constantemente modificando essas etnias e é provável que num futuro não muito distante nós tenhamos já uma miscigenação que produz a raça dourada é o que já está começando a acontecer quando nós combinamos o branco o negro o índio e o oriental e depois vamos para a praia lagartear sobre o sol então ficamos dourados já temos mais pigmentos mesmo ficamos douradinhos e há uma 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 profecia que diz que vai surgir uma raça uma nova raça raiz uma raça dourada pronto já está surgindo é interessante também porque quando eu vejo a invasão de outros povos na França ou na Inglaterra me dá uma certa preocupação isto vai interferir com a cultura com a etnia com a língua da França da Inglaterra é preocupante e aí eu penso e no Brasil não é preocupante não não é preocupante porque nós simplesmente absorvemos sem nenhum problema é um dos poucos países em que islâmicos e judeus se casam ou fazem negócios numa boa não existe aquela animosidade aquela coisa que em algumas partes do mundo ocorre e eu gosto de contar uma a história de uma vez que eu estava vindo ali pela pela rua Estados Unidos entrei na Bela Sintra e na esquina da Estados Unidos com a Bela Sintra havia uma faixa de um rabino convidando para uma festa eu não me lembro o que festa era mas ele convidava para a festa na sinagoga e embaixo escreveu assim e vai ter comida árabe eu achei aquilo muito simpático porque não tinha a situação de dizer vai ter comida israelita árabe coisa nenhuma não vai ter comida árabe porque para São Paulo comida árabe todo mundo gosta todo mundo conhece era uma maneira popular simpática de convidar a população achei muito 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 interessante é isso essa é a história dos sikhs não pense que só isso aconteceu na Índia aconteceu na Europa entre cristãos e cristãos entre católicos e protestantes numa guerra que não acabava nunca e não havia para onde fugir sobre essa guerra foi feito um filme chamado em português O Último Refúgio com Michael Caine e uma atriz brasileira chamada Florinda Bulcão que lá fora adotou o nome de Bulcão porque ninguém conseguia pronunciar Bulcão então ficou Florinda Bulcão e ela aqui no Brasil praticamente desconhecida porque sua carreira cinematográfica foi praticamente toda na Itália e um pouco em Hollywood e esse filme se não me engano era inglês e nesse filme O Último Refúgio ele era chamado assim porque uma aldeia encravada nos Alpes na Europa não me lembro entre que país e que país eles ali achavam que estavam seguros porque era um refúgio contra aquela guerra louca que estava acontecendo entre cristãos e cristãos e eles mostram quando esse último refúgio foi descoberto então vinham os exércitos católicos e diziam quem é católico aqui e quem não é quem não era ou então tinha que se converter aí convertido pronto então todo mundo que sobreviveu é católico aí vinha o outro exército que agora era exército protestante dizia eu quero saber quem é protestante quem é católico aqui então o cara não tinha jeito ele não tinha saída a menos que ele fosse trocar de religião conforme o momento não tinha para onde fugir e esse filme foi muito interessante eu acho que faz parte daqueles filmes clássicos que contribuem para a nossa cultura e tem essa curiosidade de ter a atriz brasileira como uma das atrizes um dos papéis principais do filme é interessante porque nós temos a guerra as cruzadas que são os cristãos contra muçulmanos mas depois nós temos os sunitas contra os xiitas nós temos católicos e protestantes nós temos em qualquer lugar que você vá pensar o ser humano está brigando com outro ser humano por qualquer razão mas fica mais grave quando essa razão é religiosa quando se baseia quando o pretexto é Deus vou torturá-lo matá-lo de forma atroz sofrendo muito mas é para o seu bem meu filho é para que você vá para o céu é para expurgá-lo dos seus pecados isto não é uma crítica às religiões isto é uma crítica ao ser humano é uma autocrítica é uma crítica a todos nós porque eu não duvido que daqui a 200 anos o nosso trabalho esteja correndo um risco semelhante daqueles que defendem não mas o De Rose disse tal coisa não não seu pecador seu sacrílico ele não disse isto bom de religião isso aqui não tem nada nós trabalhamos com filosofia mas Buda também não queria uma religião não fez religião e quando morreu fizeram uma religião chamada Budismo contra a vontade de Buda então esse risco existe mas vocês me defendam por favor que eu vou estar lá do outro lado não posso fazer nada aí vai ser a briga entre os que dizem que é uma religião e os que dizem que não é e aí os que dizem que sim vão dizer claro que é olha aqui aquelas pessoas que diziam que aquilo era uma seita se é seita religião e os outros dizendo mas que seita vocês são malucos onde é que vocês tiraram essa ideia vocês não veem que aquilo é uma profissão é trabalho é estabelecimento de ensino e aí os dois grupos vão se matar nessa hora a gente torce para que morram todos que uns matem os outros e deixem o mundo em paz gente após está gostoso mas daqui a pouquinho nós já vamos terminar meu querido minha querida você que está até agora acordadinho acordadinha aí do outro lado do oceano nós agora vamos desligar a câmera você vai ficar chupando o dedo porque não vai saber o que é que está se passando aqui nós vamos conversar cinco minutos sem as câmeras e isto deve servir como um incentivo para que você venha para cá você tem que sentar aqui conosco você tem que vir para o Brasil fazer estágio conviver com a gente fazer uma uma peregrinação pelas escolas para conhecer como é que se trabalha desta de uma forma mais ligada ao que eu proponho não que seja perfeita nem que seja exata porque se somos humanos nós somos imperfeitos e inexatos além do mais nós temos essa filosofia de liberdade de que cada um tem a liberdade de interpretar e professar da maneira que achar mais correto dentro obviamente da orientação dos grandes trilhos mas cada um põe nesses trilhos as locomotivas e os vagões que achar por bem por isso cada escola tem o seu colorido tem o seu jeito de trabalhar e está tudo funcionando muito bem graças a Deus e vai continuar assim mas estando mais perto daqui da sede central a probabilidade a tendência é que as escolas trabalhem de uma forma mais dentro das diretrizes a medida que as escolas vão ficando distantes até por fatores emocionais as escolas os instrutores os alunos os amigos os leitores os simpatizantes por estar mais longe eventualmente se sentem meio que abandonados se sentem meio que desligados dos vínculos esses mais próximos mais fortes então visite hoje atravessar um oceano é fácil o tempo que nós levamos para ir de carro ou de ônibus de um estado ao outro daqui do Brasil é o tempo que você leva de avião para cruzar o oceano você deita dorme quando acorda já está aqui e os preços estão muito baixos então que isso seja um incentivo para que os nossos amigos colegas instrutores leitores simpatizantes venham nos visitar venham conhecer a sede central aqui em São Paulo as outras escolas de São Paulo são sensacionais são maravilhosas e também podem dar uma esticadinha para o Rio para conhecer a sede histórica a escola do Leblon a escola da Barra da Tijuca e depois um pouquinho também para o sul visitando as escolas do Paraná de Santa Catarina do Rio Grande do Sul eu acho que é uma é uma viagem cultural muito bonita muito importante para que nós tenhamos uma ideia de conjunto e também uma ideia da abrangência da quantidade de gente e do trabalho expressivo que essas escolas fazem então a você que está aí nos assistindo com tanto amor no coração um beijo é 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 um beijo eu amei E aí